Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Estúdio Bateria. Meu nome é Bruno Fosseca e vamos a mais uma aplicação do método Stick Control. No vídeo de hoje nós vamos substituir a letra R pelo prato de condução e a letra L pelo chimbal com pé. Inicialmente nós vamos executar em colcheias para facilitar a coordenação enquanto que o bumbo e a caixa irão tocar semínima. Bumbo no 1 e no 3, caixa no 2 e no 4. Então o exemplo número 1 juntamente com o metrônomo. Vamos nessa Ian. Bumbo no 1. Música Muito bem, agora nós vamos inserir o bumbo no tempo 1 e 3 e a caixa no 2 e no 4. Música 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 Muito bem, pessoal. Música 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 Então é isso pessoal, um grande abraço e Deus abençoe